Família, cento e oito centavos, boa noite! Agora é domingo à noite, são dez horas, alguma coisa do gênero. E a gente tá fazendo uma pizza, a Patrícia tá aqui do meu lado. Eu passei aqui só pra te desejar uma boa semana, que você possa se organizar, que tudo aconteça bem. E pra dar uma dica, porque eu sou gordo, e aí dica de gordo, né? A gente comprou essa pizza aqui, ó. Que a gente comprou no Walmart, pra variar. Pagamos seis dólares? Ah, uns cinco, seis dólares, mais ou menos. E ela tá com a cara muito boa, e aí eu resolvi ligar a câmera e mostrar pra vocês, ó. Quer ver? Abre lá, amor, por favor. Eu coloquei um monte de coisa diferente, né? Vocês ouviram, né? A Patrícia colocou um monte de coisa diferente. Eu pus mais cebola e catupiry. Olha só. Metade tem catupiry. Parece de verdade, não? Hummm. É espinafre, alho. Espinafre, alho, queijo. Não lembro o que tem mais. Então, é isso aí, né? Passei só pra deixar essa dica, mas principalmente pra desejar uma boa semana pra você. Nós vamos ver... Nós vamos nos ver muitos. Nós vamos... Você entendeu? A gente vai se encontrar por aqui no canal durante essa semana. Tem muito material. Eu quero subir os comparativos dos carros que eu tô devendo pra vocês. Além disso, domingo, eu subi um vídeo muito legal fazendo um comparativo entre Orlando e Massachusetts, em Boston, com o meu amigo Anderson, se você não viu, dá um clique lá, vê esse vídeo. Eu gravei também o meu final de semana, mas não vai dar pra editar agora. Mas, enfim, a gente vai se ver muito durante essa semana, tá bom? Boa semana pra você. Um abraço. Fica com Deus e... Tchau. E o quê? Tchau. 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 Tchau.